MEGA SHOW DA NOTÍCIA O que o CBzinho traz aqui para a Americana hoje, para o MEGA SHOW DA NOTÍCIA? O que essa galera linda que está lá fora pode esperar? É um show responsa, tá ligado? Povo sofridor, guerreiro, batalhador Quer ouvir música boa também, só trabalhar e estudar também não dá Curtir também um pouco, lazer, entretenimento É bom para rapajada, para toda mulherada, molecada, criançada Tá ligado, vamos que vamos O CBzinho, deixa eu te perguntar o seguinte Quando você olha lá atrás, quando você começou a sua carreira Hoje, tocando nos grandes eventos do Brasil Já projetando o seu futuro também nos próximos anos Quando você olha para trás, o que que passa na sua cabeça, cara? Gratidão, né mano? Eterno a Deus Eu mesmo já trabalhei de tudo um pouco Já fui, servente de pedreiro, vendedor ambulante Vendi no trem, várias paradas E hoje poder cantar num evento assim foda Que é o trabalho da gente reconhecido Para mais de 100 mil pessoas hoje A estimativa de público, só gratidão a Deus mesmo E tá ligado, mano Então vamos curtir o MCCBzinho aqui no maior show de rádio do Brasil Mega show da notícia, ligou, virou notícia, viu CBzinho? Obrigado, tamo junto, vambora rapajada Satisfação, familiar Vem pro maior show de rádio do Brasil Pega show da notícia Pega show da notícia Pega show da notícia Vem pro maior show de rádio do Brasil